Olá gente, estamos aqui para mais um Indicando Canais, hoje sexta-feira parte 2, um sol lindo lá fora, né, tá fazendo sol aqui em Minas Gerais, em São João del Rey, que sol lindo, ontem o tempo nublado, chuvoso, frio, hoje tá melhor, hoje melhorou, hoje tá ótimo. Bem, então o primeiro que eu vou indicar aqui, me pediu, né, a minha amiguinha Mimi, né, já tem um bom tempo que eu também não indico ela, né, o trabalhinho dela, então, bom, quem puder, gente, passa lá, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Beleza? Passa lá na minha amiguinha Mimi, tá? Ela que tem, o canal dela é, tem, tem jogos, viu, é muito legal, passa lá, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E vamos ao segundo, vamos lá, gente. O segundo é da minha amiguinha Amanda, ela é muito legal, Amanda Amanda, muito bacana, viu, tá aqui o perfil dela, passa lá que os vídeos dela são bacanas, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho, e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, a que abriu mais vídeos dela, ela é muito bacana, passa lá, viu, gente, e deixa um joinha maroto pra ela, tá bom? É a minha amiguinha Amanda Amanda, passa lá, viu, vamos ao próximo. O terceiro é o da Bia, coisas da Bia, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, lembrando que a indicação hoje tem três partes, viu, é a oportunidade de você ser divulgado, então, passa lá no coisas da Bia, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Vamos lá, vamos ao próximo, vamos ao quarto. O quarto é o Brenda Fernandes, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E não se esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações, passa lá, Brenda Fernandes, ela hoje fez até uma live, viu, gente. O quinto é o Gabi Gamer, passa lá, viu, gente, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, é o Gabi Gamer, passa lá, viu, gente, e não se esqueça de acionar o sininho e, claro, compartilha em suas redes sociais, Gabi Gamer. Vamos lá, vamos lá, o próximo. O sexto é o Lorana, Lorana, desculpa, perdoa, amiguinha, Lorena Caldato, não sei onde eu tirei Lorana, mas tudo bem, desculpa, viu? Às vezes aqui o Tico e Teco falha, é uma coisa terrível, é o Lorena Caldato, passa lá, viu, gente, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, é o sexto, tá? O sexto é o Lorena Caldato, então passa lá e deixa o joinha maroto, Lorena Caldato, passa lá, viu, gente, vamos ao sétimo. O próximo é o Laura Martins, é o sétimo, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, Laura Martins, passa lá, viu, gente, e deixa o joinha maroto, tá? E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, o oitavo é o Manu e Rafinha, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, é Manu e Rafinha, passa lá, viu, gente, e deixa o joinha maroto, tá aqui os vídeos dela, ó, pra você confirmar lá o vídeo dela, pra você curtir, pra constatar o vídeo dela lá, beleza? É o Manu e Rafinha, passa lá e deixa o seu joinha, aquele joinha maroto, beleza? Passa lá, então vamos ao próximo, vamos ao nono. O nono é o da minha amiguinha Emily Quaresma, passa lá, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, é o Emily Quaresma, passa lá, viu, e deixa o seu joinha maroto, beleza? Passa lá, vamos ao décimo. O próximo é a minha amiguinha do Mundo da Mariana, ela ontem chegou a 1k, que legal Mariana, parabéns amiguinha, você merece muito, viu, seus vídeos são muito legais, seu trabalho é muito legal, com certeza você vai chegar muito mais, viu, quem puder passa lá na Mariana, gente, que ela é super legal, viu, gosto muito dos vídeos dela, muito, muito bacana mesmo, muito simpática. Então passa lá, viu, é o Mundo da Mariana, tá bom, gente? Mariana não, Adriana, desculpa minha amiguinha, desculpa, 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 eu falei a Mariana, é a Adriana, eu não sei o que eu tava com a ideia de falar, eu não sei, eu tô trocando os nomes hoje, não sei o que houve. Tá bom, então passa lá no Mundo da Adriana, tá bom? Ela que conquistou 1k, a Adriana, muito gente boa, viu, gente? Passa lá e deixa o joinha maroto, beleza? Então vamos ao número 11, vamos lá, gente, o número 11 é da minha amiguinha, diversão com a Larissa Montalvão, passa lá, gente, ela é muito legal também, viu, super bacana, passa lá, compartilha em suas redes sociais, aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, diversão com Larissa Montalvão, passa lá, viu, gente? E deixa o joinha maroto. O 12 é a minha amiguinha Bruna, planeta da Bruna, compartilha em suas redes sociais, aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, ela é muito legal também, viu, passa lá na Bruna e deixa o seu joinha maroto, é o planeta da Bruna, passa lá, viu, gente? O 13 é a minha amiguinha Gabi Rezende, compartilha em suas redes sociais, aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, é o Gabi Rezende, passa lá, viu, gente? Eu sei que vai faltar, gente, mas vai ter mais duas rodadas aí, viu? Então passa lá, é o Gabi Rezende, compartilha em suas redes sociais, aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Beleza? Passa lá, tá bom? É o Gabi Rezende, e vamos ao último 14, né? Vamos lá. O último de hoje é a minha amiguinha Stephanie Lessa, ela é super legal também, passa lá, gente, compartilha em suas redes sociais, aciona o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? É o Stephanie Lessa, e vamos já já para a segunda rodada, viu? Então aqui, ó, 14 trabalhinhos indicados aqui, viu, gente? Aí, ó, 14 trabalhinhos e daqui a pouquinho volto com a segunda rodada, beleza? Um beijo carinhoso no coração e partiu, passa lá na Stephanie Lessa, aciona o sininho, compartilha em suas redes sociais, deixa o joinha maroto e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, vamos lá, gente, partiu, volta já! Tchau! Tchau!